Hey censuradas! Hoje é dia de uma super novidade. Eu vim anunciar oficialmente a abertura do nosso clube de canais censuradas. Se você ainda não sabe o que é isso e não faz ideia, tudo bem, fica comigo até o final que eu vou explicar tudo direitinho, tá bom? Mas eu já vou avisando que inclui vídeos extras, dicas por escrito e benefícios exclusivos. Incrível, né? O clube de canais é uma nova forma de você aproveitar a experiência do YouTube e apoiar os criadores de conteúdo que você mais gosta. Funciona da seguinte maneira, você vai clicar aqui embaixo no botão que tem escrito Seja Membro e vai escolher a assinatura que tiver mais a sua cara que você preferir. Cada uma delas tem suas próprias vantagens e também um valor diferente. Por exemplo, quem se tornar uma censurada VIP vai ter direito a vídeos exclusivos de batalhas de séries, filmes, novelas, aplicativos, países, serviços de streaming, enfim, de diversos temas. E o melhor de tudo é que vocês que assinarem vão poder decidir junto comigo qual vai ser o assunto. Além disso, todos os membros vão receber um selo digital que vai aparecer ao lado do seu nome toda vez que você fizer um comentário ou participar de um bate-papo ao vivo. Então todo mundo vai saber que você faz parte do clube de canais censuradas. Outro ponto super legal é que eu encomendei emojis exclusivos super especiais para todo mundo que é membro. Então vocês vão poder usar tanto nos bate-papos, quando eu fizer vídeos ao vivo, como também nos comentários aqui do canal. Tudo isso por apenas R$ 2,99 ao mês. Ou seja, é menos de 10 centavos ao dia. Muito barato, né gente? Já quem fizer parte do Censuradas Prata vai ter direito a todos esses benefícios que eu falei até agora e mais dicas por escrito. Sim, uma coisa que vocês me pedem bastante aqui no canal. Agora quem for Censuradas Prata vai ter esse direito, vai receber essas diquinhas todas por escrito. Tenho certeza que vocês vão gostar. E vocês do Censuradas Prata que vão escolher essas dicas por escrito que vocês querem receber por mês, né? Então você escolhe o tema e o subtema. Ah, quero dicas por escrito de séries que tenham personagens LGBTs do Brasil. Ah, eu quero dicas por escrito de webséries que eu possa ver aqui no YouTube. Enfim, o que vocês quiserem, vocês pedem pra mim e a gente vai fazer um apanhado. E eu vou ver qual tema que vocês mais querem pra trazer essas dicas pra vocês, tá? Arrumar tudo direitinho por escrito e mandar tudo pra vocês. Tudo isso por apenas R$ 4,99 mensais. Mais barato do que aquele lanche que a gente compra pra sentar com fome, né? O próximo nível se chama Censuradas Ouro. E quem assinar vai ter direito a todos os benefícios dos Censuradas VIP, mais os dos Censuradas Prata e mais ainda vídeos exclusivos com a minha opinião sobre os temas que vocês, Censuradas Ouro, decidirem. Por exemplo, alguma série ou filme específico, alguma novela, algum país que eu visitei, enfim, qualquer tema que eu falo aqui no canal vocês podem pedir lá no Censuradas Ouro que eu vou trazer pra vocês, tá? Exclusivamente pra vocês do Censuradas Ouro. Por fim, o nível mais alto de todos se chama Censuradas Super Fun. Claro, né? Ele foi criado exclusivamente pra quem quiser dar um super apoio ao canal e ainda por cima receber todos os benefícios possíveis do Clube de Canais Censuradas. Então você tem acesso ao Censuradas VIP, ao Censuradas Prata, ao Censuradas Ouro e mais benefícios que só as Censuradas Super Fãs vão ter. Primeiro de tudo, eu vou citar o nome de vocês nos vídeos aqui do canal pra agradecer publicamente, né? E pra todo mundo saber que você é uma super fã Censuradas ou um super fã Censuradas. E pra fechar com chave de ouro... ou melhor, chave de super fã. Eu farei um vídeo mensal exclusivo pra cada um dos super fãs. Então cada um de vocês que assinar o Censuradas Super Fã vai ter um vídeo especial que foi feito só pra você. Não vai ser um vídeo igual pra todos os super fãs, tá? Eu vou mandar exclusivamente pra você com o seu nome. E pra isso a gente vai conversar antes pra ver qual vai ser a melhor forma, qual tema, como você prefere, tá? Não precisa ser um vídeo aqui pro YouTube, eu posso fazer também um vídeo lá pro Instagram. Tudo que a gente vai conversar e vai decidindo juntos, tá bom? Além de todo o conteúdo extra que todos os membros do Clube de Canais vão estar recebendo, a parte mais importante é que se você se torna membro do canal em qualquer um dos níveis, você vai estar valorizando o meu trabalho e me ajudando diretamente a continuar trazendo vidas pra cá cada vez melhores, né? Todo o conteúdo que eu produzo há quase 5 anos aqui no YouTube eu disponibilizo gratuitamente pra vocês e todo o meu salário vem das publicidades que são colocadas ao longo desses vídeos. Então assim, essas propagandazinhas que aparecem enquanto vocês estão me assistindo e muitas de vocês ainda pulam essas propagandas. Então isso me atrapalha muito porque eu não recebo se você pula essa propaganda. Quanto mais vocês assistem, quanto mais vocês valorizam, quanto mais vocês deixam like, deixam comentário aqui embaixo, mandam pros amigos os vídeos. Quanto mais vocês assistem as publicidades, mais me ajudam. E agora com o Clube de Canais é uma nova forma de você me ajudar caso você goste do meu conteúdo, né? Então se vocês puderem se inscrever no meu Clube de Canais vão me ajudar bastante. O primeiro nível é só R$2,99 por mês, é muito baratinho e já me ajuda demais, vocês não tem noção. Inclusive, se vocês desistirem a qualquer momento, vocês podem cancelar a assinatura, não tem problema. Vocês podem fazer um mês pra testar, no mês que vem vocês podem mudar pra outro plano, pra outra assinatura mais caro, mais barata, vocês podem cancelar a assinatura. Então assim, é muito flexível. E além de me ajudar, vocês vão estar recebendo vários benefícios por conta disso, né? Mas se você ainda assim não puder de qualquer forma se tornar membro, tudo bem, fica tranquila que o mesmo conteúdo que eu disponibilizo aqui até hoje eu vou continuar, tá? Não vai mudar nada pra quem não assina, você só realmente não vai receber conteúdo extra. Bom, por hoje eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, porque eu tô super feliz com ela, com essa nova fase do canal, né? Tem várias novidades, vários benefícios e eu tô muito ansiosa pra saber quem de vocês vai fazer parte do meu Clube. Se ficou alguma dúvida sobre como vai funcionar isso, me pergunta aqui nos comentários ou vai lá no meu Instagram, me pergunta lá por mensagem que eu respondo tudo, ok? Assim vocês ficam mais tranquilas antes de fazer a assinatura, caso tenha ficado alguma dúvida, alguma questão que eu não respondi. É isso, um beijo e te espero no Clube!